Mariana Nasci na cidade e me casei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei o carinho dela Disse adeus Mariana que eu já vou me embora É gaúcha de verdade e de quadro tostado Ela usa chapéu grande, bomba chá e espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou me embora Nem perguntei o dia, me tirou da cama Ensinhou a cordilha e saiu o campo afora E eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora Ela não disse nada mas ficou cismando Que era dessa vez que eu daria fora Pegou a soiteira e veio contra mim Me larga Mariana que eu não vou embora Ela de zangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora E eu fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou me embora